MG na voz, naquele pique Ela viaja no bandido de postura Que tá de groque na cinta e te leva à loucura Disse que só quer viver uma aventura Mas brotou no meu barraco e veio sentar na picadura Mas brotou no meu barraco e veio me dar surrar de bunda Praia de boneca, frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura A treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só senta pra criminal Tama amor, devagar, eu acho que vou sabar Botei botei, botei, pedi, mas tira quando eu mandar Tama amor, devagar, eu acho que vou sabar Botei botei, botei botei, pedi, mas tira quando eu matar Tama amor, devagar, eu acho que vou sabar Botei botei, botei, pedi, mas tira quando eu mandar De boné pra frente de pistola na cintura ela viaja no bandido de postura Que tá de groque na cinta e te leva à loucura Disse que só quer viver uma aventura Mas brotou no meu barraco e veio sentar na picadura Mas brotou no meu barraco e veio me dar surrar de bunda Praia de boné pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura A treta só vai dar eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra criminoso Então vamos devagar, eu acho que eu vou salvar Mas tira quando eu mandar, toma o meu de faca Eu acho que eu vou salvar Mas tira quando eu mandar, toma o meu de faca Eu acho que eu vou salvar Mas tira quando eu mandar, toma o meu de faca De boné pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com bandido de postura Toma o meu de faca Eu acho que eu vou salvar Mas tira quando eu mandar, toma o meu de faca De faca, de faca Eu acho que eu vou passar, 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 eu vou passar,